Ainda sem entender por que o jogo do Palmeiras foi adiado para amanhã, o técnico Carlos Alberto Silva tenta esquecer os problemas e armar o time para pegar o Cruzeiro. Mas está difícil para o técnico. Ele ainda não vai poder contar com o rival do Kleber Alex Alves e Paulo Isidoro, que continuam sem contrato. Para piorar, Cafu fica de fora desse jogo, porque foi expulso contra o Paraná. No lugar dele entra Nilson, que está consciente da importância de se vencer os jogos em casa. Jogando em casa só tem um resultado, que é vencer. E Carlos Alberto ontem quase ganhou mais um problema. Por pouco não ficou sem o goleiro reserva Marcos Roberto, que por muita sorte não se contundiu com gravidade. Foi nesse lance com Edilson. Veja que o atacante acerta a cabeça do goleiro com o joelho. Marcos desmaiou na hora. O primeiro socorro foi feito pelo massagista Ceará, que fez de tudo para animar o desacordado goleiro. Ceará tentou até respiração boca a boca. Com a chegada do médico e um pouco de água na cabeça, o goleiro acabou voltando ao normal. Passado o susto, ele ainda não se lembrava de nada. Eu não sei nem o que aconteceu. Estou lembrando de agora em diante. De agora, para trás, não lembro de nada. Não me recordo de nada. É Marcos, mas não vão deixar você esquecer isso tão cedo. O que poderia ter sido um grave incidente, acabou virando uma brincadeira que ainda vai render muito. Eu mostrei minha aliança para ele. Sou casado, pô. Eu salvei a vida dele, não estava acreditando. Respiração boca a boca até que vale, né? Mas não com língua. Você não lembra do beijo, não? Você não lembra? Graças a Deus uma coisa desapareceu na cabeça.